Eu sou o Fernando e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como você gera vários arquivos zip, várias pastas compactadas a partir de pastas comuns no seu computador. Nesse projeto aqui eu preciso pegar cada pasta individual e gerar um arquivo zip para cada uma delas. Para esse trabalho a gente vai gerar um arquivo .bat com essa extensão .bat que ao rodar ele é um script que vai passar por todas as pastas e gerar um arquivo zip para cada uma delas. Outra particularidade do meu projeto é que eu quero pegar somente as pastas que tenham design no nome, que contenham a palavra design. Mas você pode apagar uma pequena configuração no script para pegar todas as pastas dentro da pasta atual. Então qualquer pasta aqui dentro vai ser compactada e gerar um arquivo zip para cada uma delas. Na descrição do vídeo você vai encontrar esse código aqui que é um script e você vai copiar ele e colar ele dentro de um arquivo no bloco de notas do seu computador. Então nós vamos abrir aqui o bloco de notas e você vai colar o script aqui, são essas quatro linhas, inclusive com esse parêntese fechado aqui no final, senão não vai funcionar. Para rodar esse script você precisa instalar o programa 7-zip ou esse 7-zip aqui no seu computador que é gratuito e ele roda através de linha de comando. E aí são duas coisas que você vai personalizar nesse script. A primeira é essa palavra design que está escrito aqui, você não pode apagar essas aspas aqui, nem essa estrelinha que está aqui no final, o asterisco. Você vai mexer somente na palavra design e aí tem três coisas que você pode personalizar nesse script. Se você quiser remover o filtro da palavra para não pegar a palavra design na pasta, você vai simplesmente apagar e vai deixar desse jeito aqui. As aspas duplas e a estrelinha, o asterisco no meio, para pegar todas as pastas dentro da sua pasta onde você rodar o script. A segunda coisa que você vai modificar é o caminho para o arquivo 7z.exe na pasta de instalação do 7-zip. Então você tem que pôr o caminho completo para ele aqui dentro, sem modificar mais nada, somente mantém as aspas, mantém tudo do jeito que está aqui. E a terceira opção que você pode personalizar é esse comando traço sdel aqui, que esse comando apaga a pasta anterior. Então ele vai apagar a sua pasta e vai manter somente o arquivo zip dentro da pasta de destino. Você tem essa opção de apagar esse comando aqui e aí você vai manter tanto a pasta como o arquivo zip. No meu caso, eu quero que apague o arquivo anterior e mantenha só os arquivos zip. Eu quero que essas pastas aqui vão ser apagadas e vai ficar só os arquivos zip que foram gerados para cada uma delas. Aí você vai vir aqui em arquivo, salvar como. Você vai salvar ele dentro da pasta onde você quer manipular os arquivos e aí você tem que salvar aqui com a extensão .bat. Então você vai colocar, por exemplo, teste.bat. E aí aqui nessa caixinha de baixo você tem que marcar aqui também todos os arquivos. Então ele tem que ser salvo com a extensão .bat, senão não funciona. Aí você nota que aqui está o nosso script, o teste.bat. Nesse caso aqui, como eu removi o filtro, ele vai gerar um arquivo zip para cada pasta dessa separadamente. Eu acabei de rodar o script aqui, ele mudou o ícone aqui, mas ele continua aqui. E você nota que ele apagou as pastas, as pastas de arquivo. E ele gerou cinco arquivos zips com o mesmo nome de cada pasta. Ele pegou o nome da pasta e criou um arquivo zip com o nome de cada pasta. O procedimento é bem simples, espero que tenha te ajudado. Se você conseguiu, se te ajudou, deixa um like, se inscreve aqui no meu canal e deixa um comentário falando aí se funcionou para você. Valeu! Tchau!